Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje nós temos abertura de caixa da Natura ciclo 7 de 2024. Eu vou confessar para vocês que eu não comprei muitos kits esse ano. O que eu mais comprei foram os kits no ciclo 6. Por quê? Tô com bastante coisa aqui e eu quero fazer sair aquilo que eu já tenho. Então repus que nem um kit de avelã em cassis. Aquele tá 40 reais. Eu tinha vários aqui que eu vendi durante o ano. Então eu precisei repor. Eu tinha aquele kit no NOSPECAM, né? E aí aquele lá eu comprei. Acho que foi uns 40 ou 50 kits daquele. Porque é um kit que eu vendo o ano todo. Ele tem um valor que sai muito fácil. Então aquele eu comprei bastante. Comprei estrategicamente, tá? É um pedido mais mesmo de pouca coisa de kit. Vamos lá! Aproveitando, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Já deixa o seu like. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. E me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins. Um produto que eu aproveitei, que tá bom, é um kit de ameijo flor de baunilha, né? Body Splash mais hidratante. Eu acho que tá saindo 75 reais pro cliente, se eu não me engano. Então é uma boa oferta, é um kit bacana. Aí eu peguei, tá? Peguei três unidades desse. Ó, vou pegar os hidratantes aqui, tá bom, né? Peguei três unidades desse kit. Aí, eu comprei... Eu tinha aqui, mas eu comprei porque esse eu não posso deixar faltar. É o Homem Sagaz, tá? Homem Sagaz, ele é um perfume extraordinário. E aí eu peguei o kit de namorados, que vem um balme, dois em um. Um parfum e um desodorante Rolon, tá? Então eu peguei um kit desse aqui. Que mais que eu comprei? Vamos lá, peraí. Deixa eu arrumar aqui pra eu conseguir pegar pra vocês, tá? Máscara. Essa dava pra pedir no pedido da Natura. Alguns produtos tem lá disponíveis pra quando você vai passar o pedido da Natura, você pedir pra vir na mesma caixa. Essa é a máscara nova, extravagante Extreme Volume. Máscara de volume e alongamento extremo. Gente, eu comprei porque assim, eu amo máscara de cílios, né? E deixa eu ver se eu consigo abrir enquanto eu vou falando com vocês. Minha líder me disse que essa máscara é maravilhosa. Eu comprei uma pra testar. Aí depois, esse eu consegui, gente. Mas eu fui abrir hoje o delineador do Power Stay, quase morri. Se todos abrissem assim facilmente, era ótimo, né? Mas eu percebi que o que vem no batom Power Stay, nos lápis de olho e tudo mais, é muito difícil de tirar, né? Esse saiu legal. Aí eu peguei uma máscara de cílios dessa. Eu vou testar. E depois, se eu gostar, eu compro mais pra pronta entrega. Por que que eu faço isso? Geralmente, eu gosto de testar que eu falo pra minha cliente. Olha, ela é assim, ela é bacana. Eu já sei o tipo de máscara que minhas clientes geralmente procuram. Então, eu gosto de ter testado. E aí eu peguei essa bonita aqui pra testar. Hoje eu já tô de máscara de cílios. Então, nossa, que diferente, né, gente? Porque eu vim aqui direto pra abrir assim. Mas não é ela. É assim. A tampa é essa parte aqui, ó. Então, eu vou testar. E aí, depois que eu tiver o resultado dela, eu vejo se eu compro pra pronta entrega ou não. Que nem aquela super choque. Eu não posso deixar faltar aqui. As clientes compram mesmo. Então, peguei pra testar, tá? Depois eu conto pra vocês. Por isso, me siga lá no Instagram, arroba consultoria.carolmartins. Eu sempre compartilho. Aqui, que que é isso? Ah, eu peguei um álcool em gel de mamãe e bebê. Tô sem. Vira e mexe. Tem uma cliente que pede pra carregar na bolsa e tudo mais. Aí tinha acabado aqui. Até os do Boticário que eu tinha aqui pequenininho. Foi saindo essa semana. Aí comprei um pra deixar ali na pronta entrega. Não é algo que eu vendo muito. Mas é legal ter um ou dois aqui na pronta entrega. Porque eu sempre procuro. Deu corporal de essencial. Não tava super barato. Eu acho que era um kit. Aqui, ó. Essencial exclusivo e essencial clássico. Não tava. Nossa! Caramba! Muito barato! Mas eu tenho um hidratante aqui de essencial. Eu vou postar esse vídeo hoje mesmo. Que é quinta-feira. Domingo é dia das mães. Então, como eu tenho um hidratante ali. Eu vou pegar esse daqui pra eu montar um kit. Tá? Então, eu peguei estrategicamente pensando nisso. Que mais que temos aqui? Lúmina. Lúmina, gente. Eu fui pegando sortido, tá? Eu peguei secos. Eu peguei de brilho. Eu peguei... Aliás, eu vou até colocar já aqui. Repor a cliente. Veio ontem aqui. Levou. Ela adora essa linha de brilho. Já é a terceira vez que ela compra. Aí, eu fiz reposição. Então, tem shampoo. Tem condicionador. Ó. Peguei shampoo avulso. De secos. Shampoo e condicionador. De lisos. Tem máscara aqui também. A cliente levou ontem. Vou repor aqui a máscara. Aqui tem de lisos. Tem shampoo. Shampoo. Tava com preço legal, tá? Dá uma olhada. Porque vai mudar as embalagens. Então, a Natura tá fazendo promoção. E aqui, um creme de pentear de secos. Que eu tava sem. Aí, já comprei pra repor. Aqui, comprei cereja avelã. Refio de sabonete líquido. Acho que era dois por um. Aí, eu peguei. O que que tem aqui? Amostra de ameixa de flor de baunilha. E aqui, nova amostra de lúmina. Reconstrução de danos extremos. Será que essa daqui vai substituir a rosinha? Quimicamente danificados? É. Parece que sim, né? Ó. Eu vou ver. Vou testar. Eu tenho que lavar a cabeça hoje. Eu vou usar essa amostra aqui já pra testar. Deixa eu sentir o cheiro. Se mudou. Peraí. O que que é isso daqui? É... Reconstrução. Cabelo. Máscara. Vamos ver. Mudou mesmo o cheiro. Depois eu falo pra vocês também o que eu achei, tá? Peguei um pouquinho da máscara aqui. Pra eu sentir. Quem? Quem tinha o pé atrás com lúmina, pode comprar que já era aquele cheiro. Eu gostava tanto. Já era o nosso cheiro herbal. Já era. Vamos ver. Eu vou pegar o shampoo. Já era. Quem não usava lúmina por conta do cheiro, pode usar agora. Sacola. É... Pack do Vale Pontos. Aqui temos... É... Revista do ciclo 9. Sacola e Avon. Tá? Aí aqui deve ser o que? Caixa. Caixa de presente. De kit. Então, a primeira caixa. Agora, vou colocar outra aqui em cima. Porque não aguento, né? Daí eu não fico baixando. Esqueci até de abrir essa. Peraí. Vou abrir aqui com vocês. Lembra, gente? Lá no começo do canal, eu abria literalmente as caixas no vídeo. Vamos lá. O que tem mais aqui? Macadâmia. Eu acho que esse é... Kit de macadâmia. Macadâmia? Gente, eu já nem tô sabendo mais o que que é isso. Macadâmia. Um K. Kit de... Kit de macadâmia aqui. Tem caiaque. Ah... Deixa eu ver. Tem caiaque aventura. Tem lúmina de brilho. A caixa tá bem... Bem sortida aqui. Tem caiaque aventura. Caiaque clássico. Tá? Caiaque oceano. Tem caiaque clássico feminino. É... Macadâmia. Tem um monte de coisa aqui, sortida aqui. É... Eu vou pedindo, né, gente? Vai aparecendo ali. Eu vou pedindo, vou pedindo, vou pedindo. Mas é isso. A princípio, o cheiro de lúmina mudou completamente, tá? Total. Vou lavar minha cabeça hoje. E foi isso. Vocês viram? Quase não pedi kit. Porque... Porque sim. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. É só porque... Você fala, ah, Carol, você some. Às vezes chega a caixa. Eu não consigo abrir. Não consigo mostrar. Tem caixa ali de boticário. Eu não consegui mostrar. Já tô montando o kit com os produtos que eu comprei. E é correria do dia das mães. Pedrinho doente. Tá com uma laringite muito atacada. Então, aquela loucura, tá, gente? Mas eu vim aparecer aqui pra vocês não dizerem que eu sumi. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like. O seu comentário é muito importante. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!